Bom, meu nome é Eduardo Sanzo, eu sou chefe do primeiro RJGE e eu queria mostrar um estudo de caso aqui que eu fiz, no caso de uma passagem que a gente fez de lobinho para escoteiro. Então, perdoe algum travamento, estou fazendo um laptop, mas a gente virou essa fase, essa fase é lá dentro do Roblox, que é um joguinho que os jovens com certeza conhecem, é um jogo que ele é gratuito e ele funciona em todas as plataformas, desde do Xbox até computador, celular. Então, a única necessidade é realmente uma conexão com a internet e o jovem já consegue acessar. Os controles também são bem simples e aqui vou demonstrar como é que a gente fez a passagem. Esse lado de cá desse muro, ele representa o lado dos lobinhos, está meio lento porque está gravando a tela ao mesmo tempo, mas basicamente você tem a parte do parkour, que é um tipo de fase que eles gostam e a gente chama o parkour do Charikan, ou seja, se você cair nessa parte de baixo, o tigre vai te pegar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, tá meio lento o jogo. E aí, o que a gente foi fazendo? Em cada etapa, né, em cada etapa do parkour, a gente tem a opção de salvar o jogo e na frente tem outra. Então, quando você passa em cima desse retângulo, que no caso tem o símbolo do nosso grupo, você salva o jogo. Então, se você morrer, você volta pra cá. E o que nós fizemos? Os chefes entraram dentro do jogo, criaram contas, principalmente da Alcatéia, né, e eles ficaram nessas bases, esperando os lobinhos. E cada vez que o lobinho chegava até uma base dessa, ele recebia alguma palavra de encorajamento, a que lá conversava com eles, ou no nosso caso, né, ali, era a Raksha, e aqui tem a Bageira, no próximo checkpoint. Então, vamos ver se a gente consegue chegar até lá. Provavelmente eu não sou o melhor nisso, mas, vamos ver, foi. Ah, eu vou conseguir. Bom, no caso de não conseguir, eu criei um atalho pra quem é chefe e não consegue poder parkour, que é muito mais difícil do que, não é tão fácil quanto parece. Aqui é a parte da Bageira. Então, o que a gente fez? Em algumas etapas do parkour, tem uns teletransportes escondidos, né, durante a fase. Então, por exemplo, nessa parte aqui do muro, tem esse brilho aqui saindo, que significa que se você vir aqui, você consegue vir na parte do balô, né. E assim a gente foi fazendo. Lá na frente tem a parte da Ka, deixa eu mostrar aqui rapidinho, que é esse primeiro brilho, que é a parte da Ka, né. E se você chegar lá em cima, aqui tem a parte daqui lá, né, que é a última etapa antes da passagem. Então, o Lubin consegue chegar, ultrapassar o parkour inteiro, chegar aqui em cima, ele consegue pular o muro. O muro era uma representação da passagem que a gente fazia na sede, né, quando não tava em quarentena. A gente conseguia, a gente tinha um muro lá na sede, de um lado ficava a catéia, do outro lado a tropa escoteira, e essa era a representação da passagem, né. E aí quando o Lubin... A gente encontra os escoteiros, né, os avatares, os escoteiros esperando os lobinhos, com o chefe também, o escoteiro tava aqui, né, esperando os lobinhos. E aqui a gente tem uma área com bandeira, uma área de acampamento, então essa área aqui representa, né, os escoteiros, né, com os acampamentos, com fogueira... E aí na hora de escolher a patrulha e avisar em qual patrulha o lobinho ia, a gente vinha até aqui em cima, ficava cada monitor em frente à sua patrulha, né, e aí assim que eu levava o lobinho, o lobinho ficava nessa parte aqui de tijolo, e eu levava o lobinho até a patrulha que ele ficar, né, se ele ia ficar na leão, aí o monitor que tava aqui recebia ele, dava um folhinho de alegria, ou então se leia pra touro, né, a gente passou quatro lobinhos de uma vez só nesse jogo, e foi muito legal. Assim, pra eles foi uma experiência bem divertida, bem diferente. É, como eu disse, é um jogo gratuito que eles já conhecem, mas essa parte de criação de fase personalizada, com certeza eles não tinham visto ainda, e é uma ótima ideia, assim, de como fazer isso. Se alguém tiver interesse e quiser fazer algo parecido, pode entrar em contato comigo, que eu dou uma ajuda, ou até mesmo pra usar esse próprio mapa aqui, tá, pra dar uma olhada, eu vou deixar a descrição, o link desse mapa na descrição, e é simplesmente baixar o jogo Roblox, vou deixar o link também, pra qualquer plataforma, e assim que você acessar o link da, como se diz, da fase, você já vai abrir automaticamente, né, aqui dentro, e durante o jogo, deixa eu só mostrar aqui, essa parte de baixo do muro, ela ficou fechada, né, justamente pra não, pra não ter, pro lobino passar aqui por baixo, né, mas tem como, aqui eu deixei ela aberta, tá meio lenta aqui, chegar lá depois da ponte, a gente tem aquela flor de lixo, é, eu deixei aberto de início, pros goteiros atravessarem, né, virem pra esse lado, e ela fica fechada, pros lobins eles, poderem passar, pelo parkour, então, se você entrar agora, e quiser conhecer a parte roteira, é só passar por baixo do muro, não precisa fazer o parkour. E é isso aí, esse foi o estudo de caso da passagem dos lobins, do primeiro GRJ.